Oi, tudo bem? Seja bem-vinda! E hoje eu tenho algumas ideias com pratos que você vai poder utilizar no dia a dia. E para essa ideia, você vai utilizar um prato maior na medida de 28 cm e um prato menor que seja transparente na medida de 22 cm. E também vamos utilizar papéis para decupagem. E vamos começar pelo prato maior. Eu separei algumas rosas e nós vamos fazer a colagem apenas na parte de cima. Deixando o mesmo espaço entre uma imagem e outra. E a colagem eu fiz com a cola gel, tanto na primeira camada quanto depois para passar em cima da imagem. E aí 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 E com essa tinta metálica na cor bronze, nós vamos fazer um detalhe na borda do prato e você vai passar duas camadas. E se a sua pintura sair um pouco fora da pista, é só pegar um cotonete com álcool e fazer os ajustes. E no prato transparente, nós vamos utilizar uma imagem maior para decupagem e também utilizar a cola gel. Eu fiz a colagem pelo lado de fora. E no prato transparente, nós vamos fazer um detalhe na borda do prato. E no prato transparente, nós vamos fazer um detalhe na borda do prato. E para ficar mais harmonioso, eu também coloquei o detalhe em bronze nas laterais. E o nosso jogo vai ficar assim. Esse prato transparente se completa no prato branco, deixando a imagem mais viva. Mas se você quiser, você pode fazer as duas peças da mesma cor. E o que todo mundo está se perguntando é se pode lavar. Essa ideia pode lavar sim, mas você vai precisar passar pelo processo do vidro. Como você vai fazer? Nós vamos utilizar esse vidro, que é o vidro 150. Você vai deixar na peça por 24 horas. E vamos passar esse produto nas duas peças. E lembrando, você vai aguardar secar por 24 horas. E passando as 24 horas, nós vamos levar ao forno a 150 graus por 30 minutos. E você só vai manusear depois que esfriar. E eu também tenho essa ideia no craquelê, que tem uma proposta mais decorativa. Se você gostou, eu vou deixar o link no final do vídeo. E vamos fazer um centro de mesa. E para essa ideia, você vai utilizar dois círculos de isopor na medida de 20 centímetros. E em um deles, você vai encapar com o feltro apenas um lado. Logo depois, eu coloquei pedrarias nas laterais e um espelho na parte de baixo. E no outro círculo, ficou apenas as pedrarias e o espelho. E vamos utilizar uma taça. Pode ser qualquer taça que você tenha em casa. E vamos passar essa cola. E com 25 centímetros de fio de cetim, nós vamos fazer alguns cordões usando essas pedras de tamanho 10. E vamos lá. E nós vamos colar com a cola quente, deixando o mesmo espaço entre o cordão e o ovo. E colei um círculo menor de 15 centímetros. para fazer a montagem das rosas. E essas ideias vão deixar a sua mesa mais linda e personalizada. Um grande beijo, até a próxima!